Salve galera, tudo beleza? Meu Heideck trazendo mais um vídeo É galera, eu já trouxe o vídeo da primeira quinzena dos games with Gold Pois hoje pintou mais um jogo gratuito pra vocês Eu vou trazer um vídeo curto, rápido aí galera pra vocês Quem não assistiu o vídeo de ontem, assistam hein galera São 15 jogos grátis, eu já deixei pinado todos os links nas regiões específicas Resgatem aí E tem mais um joguinho novo pra vocês pegarem agora no vídeo de hoje, beleza? Acompanhem o vídeo galera Acompanhem o vídeo Apareceu hoje galera na Store americana e já apareceu na Live Brasileira comigo Space Science Investigations Que foi produzido pela NASA educativo É meio que uma simulação hein É 1000G fácil, 1000G em praticamente 30 minutos Por isso eu aviso pra vocês pegarem aí Ele lembra até aqueles jogos que... Que... Tavam no Game Pass, né? O Tacoma e aquele... The Touring Test Não sei se vocês jogaram esses jogos aí Exploração... Na nave espacial aí É bem legalzinho esse gênero aí Pra... Exploração espacial em primeira pessoa É um joguinho... É bem bacaninha É bem... Linear, né? Pra você avançar ali É 1000G fácil em 30 minutos como eu falei, né? Baixa em resgate De graça ainda fazer um Gamerscore fácil Melhor ainda galera Tá aí um joguinho pra vocês free E aproveitando o gancho do jogo da NASA aí galera Há uns meses atrás... Acho que foi uns 3 meses atrás Foi dado o... To the Moon and Beyond Jogo feito pela NASA também De kart e... Cabuleiro Muitos de vocês devem ter pego já esse jogo, né? Tá disponível na Live Brasileira também Como eu citei o primeiro da NASA Estou listando esse segundo pra vocês pegarem, né? Caso alguém tenha perdido na época Esse aqui é um pouco mais complicado É jogo de kart Cabuleiro, né? Não é tão simples igual o jogo de primeira pessoa Mas é 1000G relativamente fácil com guia também galera Esse aqui aparenta ser um pouco mais complicadinho galera Esse gênero de kart Você tem que gerenciar, né? Eu não sei se o jogo tá em dublagem de TBR Mas com guia Você consegue fazer o 1000G dele relativamente de boa, né? Em 1 ou 2 horas aí Tô deixando como opção pra vocês, hein? Caso vocês não tenham pego, né? O foco é o primeiro jogo, né? Mas quem não tem, resgate esse segundo aí também O da NASA E pra encerrar o vídeo, galera Com um pouco mais de conteúdo, né? Um terceiro joguinho pra vocês É o Super Bowman R Online É, esse aqui é um bem antigo, né? Pegado acho que ano passado Mas ele tem uma particularidade, galera É... O jogo vai encerrar os servidores dele No dezembro desse ano aí, galera E quer fazer o 100% aí... É... Jogar o game, né? O suporte online dele vai ser encerrado No primeiro de dezembro Resgate o Bomberman e joguem, galera Esse aqui você consegue boostar com os amigos Bem tranquilo, bem de boa, galera É um 1000G bem facinho Se você... Tiver pessoas pra jogar, né? Espalhem boostar aí, tranquilo Que o jogo encerre no primeiro de dezembro O servidor Pra quem quiser baixar e jogar Jogue aí nesse meio tempo, né? Porque depois já era O jogo vai ser retirado da loja Vai perder o suporte online E por isso eu tô avisando vocês nesse vídeo, né? Pra quem não tem apego ainda Que deve jogar vocês tem uns meses ainda Pela frente pra jogar o Super Bowman R Online Então é isso aí, galera Um videozinho curto, rápido Só pra informar vocês desse joguinho gratuito, né? Dando umas dicas de alguns jogos que passaram anteriormente Caso vocês não tenham pego, né? Servidor encerrando e tal Vou tentar trazer uns videozinhos mais dinâmicos assim, né? Não só os jogos gratuitos Mas quando aparecer algum joguinho free, né? Igual agora E eu aviso vocês rapidão aí Beleza? Qualquer dúvida aí Segue nas redes sociais Estão aí do lado No meu canal secundário Ou no meu twitter E a minha gamertag Me adiciona, manda uma mensagem Adiciona pro mundo Manda pra algum amigo esse video Se foi útil pra ele Pegar esses joguinhos aí E tamo junto, galera Até a próxima quinzena Na metade desse mês Beleza? Valeu, galera Abraço Tchau Tchau